Amanhã é o Dia Mundial do Refugiado. O Brasil tem recebido nos últimos anos uma onda migratória de venezuelanos. Desde abril do ano passado, mais de 150 mil deles vieram para cá, atrás de uma oportunidade de emprego e melhor qualidade de vida. Um contingente de pessoas sem pátria que daria para formar um país. Segundo a Agência para Refugiados da ONU, atualmente 28 milhões e meio de pessoas deixaram a terra onde nasceram em busca de melhores condições de vida em outras nações. Situação que pode se agravar ainda mais devido a mudanças climáticas e ao avanço tecnológico com a substituição de mão de obra humana e o aumento do desemprego. O exército brasileiro lida diretamente com a imigração de estrangeiros na fronteira com a Venezuela no estado de Roraima. A chamada Operação Acolhida acontece desde março do ano passado. Segundo números da Operação Acolhida, diariamente cerca de 270 pessoas cruzam a fronteira entre o Brasil e Venezuela. Desde abril do ano passado, mais de 150 mil venezuelanos vieram atrás de uma oportunidade de emprego em território nacional. A maneira que o Estado brasileiro se mobilizou para receber esses venezuelanos, nós brasileiros temos que ter orgulho do que está acontecendo lá. Para a ONU, acolher essas pessoas traz vantagens para os refugiados e para o próprio Brasil. Não apenas dar uma resposta em termos humanitários à pessoa que está chegando, mas o país também conseguir ter um resultado muito positivo nessa integração local.